É, aconteceu comigo, o problema do ruído no Super Nintendo, o problema do chiado. Vou estar compartilhando com vocês esse procedimento que eu fiz para corrigir esse problema. Não era grave, porque conforme eu ia jogando, parece que os capacitores iam carregando e o ruído ia diminuindo, e também no volume que eu gosto de jogar, o ruído não aparecia muito. Então, foi mais algo para treinar, para aprender a mexer com o conceito de videogames, para melhorar cada vez mais, espero que gostem. Para quem for novo, sejam muito bem-vindos, eu sou o Hunter, para quem vem se inscrevendo no canal, meu muito obrigado, o canal está crescendo, valeu galera. Então, bora abrir esse videogame, só que não, porque para abrir esses videogames da Nintendo você precisa ter essa chave específica, essa tal de Gamebit, e eu não tinha. Eu até tentei fazer improvisada com aquele método lá que ensina na internet, mas não deu certo. Tinha três parafusos que estavam muito apertados, então eu tive que comprar as chaves e esperar chegar só para poder abrir o console e começar. para consertar o problema eu comecei trocando primeiro os dois capacitores da filtragem de áudio de 10uF, mas não resolveu, aí eu parti para trocar mais dois capacitores de 33uF por 25V, e esses resolveram o problema. Ah, essa chave aí, Gamebit 4.5, acho que é, e a 3.8 é a dos cartuchos, eu comprei as duas. Para esse problema do áudio, todo mundo já me falou, troca o capacitor, que já arruma, como se fosse igual trocar uma lâmpada, como se fosse bem simples, mas o processo aí não é simples, não é um conserto fácil não. É simples de entender, porque é só trocar o capacitor, mas tudo que envolve aí é um pouco mais complicado que isso. É solda, é comprar chave, comprar o capacitor correto, é algo que esse procedimento aí eu não recomendo para quem nunca mexeu com... quem nunca pelo menos soldou uma vez eu não recomendaria fazer isso. Eu já consertei alguns controles, já fiz algumas coisas, mesmo assim eu estudei bastante para fazer esse procedimento aí, treinei em sucata e tudo, e eu parti para o console. Fiquei com medo porque o videogame estava bom, né, até que não estava me incomodando muito... aqui está aparecendo o gabinete, né, a cacaça aqui do console, olha a poeira que juntou durante todos esses anos aí. E aí voltando ao que eu estava falando, que eu já até esqueci agora, ah, esse do cabo flat aí também, é... ele está bem preso ali e tal, né, dá a impressão que você vai quebrar e tudo, mas balançando da esquerda para a direita ali, enquanto puxa, ele se solta. E o meu é... o meu console de infância é esse e esse, era um GPM-02, então eu não entendo muito dos modelos, qual que veio primeiro, qual que veio depois, só sei que tem o One Chip, né, acho que anterior a esse, não sei, galera, isso é... não estou ligado. O que eu fiquei bem preocupado também é na hora que esquentasse a placa para soltar o capacitor, aqueles capacitores SMD ali pequenininho, fiquei com medo deles se soltarem, nossa, fiquei com medo disso, mas não aconteceu, porque eu tomei bastante cuidados aí, eu fui aquecendo a placa bem lentamente, comecei com 300 graus, o ideal é pré-aquecer a placa, né, para não causar um choque nela muito grande, mas estava um dia bem quente ali, eu deixei o console agora em um lugar quente, então ela não estava gelada. Aqui eu já subi para 350 graus, já estava mais perto ali, que é o momento que era para soltar mesmo o capacitor. Esses são aqueles de 10uF que filtram o áudio. 10 por 16 volts, acho que é. Ainda bem que eu filmei isso, né, que é como estava por baixo ali e parece que não vazou, não sei, não tenho muita experiência em ver isso, mas se esses capacitores vazam eles até corroem a placa, né, pelo que eu vi. Então eu dei uma inspecionada rápida e só por cima ali nos outros para ver se tinha uma coisa estranha, mas estava tudo normal, parece que nenhum vazou não. E essa remoção ali foi bem sucedida, só que a serigrafia da placa, que são aquelas linhas brancas e aqueles números ali, que é tipo uma impressão, né, que é para ajudar ali na identificação dos componentes, saiu um pouco no caso desses capacitores aí. mesmo eu não esquentando muito, acabou arrancando ali a serigrafia, né, o que é só a impressão ali não afeta em nada, né. Ela indica na verdade a polaridade, né, pelo desenho, a polaridade correta do capacitor. Isso também é um cuidado que tem que ter, que esses capacitores são polarizados, né, esse capacitor eletrolítico ele é polarizado, então tem positivo e negativo, tem que saber, ver no capacitor SMD anterior, né, onde que é o negativo e no novo também, né. No caso desse maiorzinho é um, é a faixa branca, né, e naqueles anteriores que estavam aí, era um, uma marquinha preta. Aí como é que ficou o resultado? Achei que ficou bem legal aí, não, não, é, não ficou trilha nem nada, né. Isso é uma coisa que eu vi que acontece também, que a galera arrebenta as trilhas tentando fazer isso, porque a trilha do Super Nintendo é bem fina, né, bem sensível, o ideal é ter esse soprador aí pra não, soprador térmico, né, pra não acontecer esses problemas aí, né. Até dá pra tentar soltar com o ferro de solda ali, mas tem que ficar trocando ali, passando bem rápido de um lado pro outro e tirar, é mais perigoso tentar fazer sem os equipamentos, né, e vai um dinheiro nisso, né. Aqui o resultado, ó, bem silencioso. E vocês voltarem no começo, lá vocês vão ver a diferença, nossa, ficou sensacional. ó, não ficou 100% limpo, mas melhorou muito, muito. É, eu fiquei um pouco relutante em fazer esse procedimento aí, porque que nem eu ia falar aquela hora, agora é só que eu lembrei o que eu ia falar, é, que durante essas músicas que nem essa que tá tocando, ó, durante o som do jogo, assim, é, não aparecia muito ruído, sabe, no volume que eu jogava ali, que eu jogo, né, que é 13 da televisão ali, volume 12, é, não incomodava o ruído, né, só se aumentasse muito o som da televisão. Tá aí, tá feito o procedimento aí, que é um pouco mais complexo do que parece, hein, não é tão simplesinho, não.